O prefeito da nossa capital, que nos honra muito com a sua presença, que é a maior cidade do estado de Rondônia, como o prefeito da menor cidade do estado de Rondônia também está presente. Então isso leva ao conhecimento dos deputados, que é uma necessidade muito grande, que essa crise hoje nos traz, vim procurar essa casa de lei, como vamos também procurar o governo do estado de Rondônia, que eu gostaria de cumprimentar o secretário Hermes, que hoje representa ele, e parabenizar, Hermes, pela condução que V. Exª tem feito na Casa Civil. O conjunto de secretários que o governo Confúcio tem hoje é que fez com que o estado de Rondônia se encontre hoje no terceiro melhor estado do Brasil. Isso para nós, rondoniense, nós se enchemos de orgulho. Mas nós estamos, hoje os municípios de Rondônia, numa crise muito difícil. Como já foi apontado por nós, nós estamos no estado rico, mas estamos com 52 municípios com grande crise, com grande necessidade hoje do apoio do governo do estado de Rondônia. Nós sabemos que o governador Confúcio é um governo municipalista, é um governo que tem ajudado os municípios de Rondônia. Mas hoje, os 52 prefeitos precisam fechar o ano de 2017. E toda a pauta que nós trouxemos aqui, não foi para colocar a Assembleia contra o governo, nem governo contra a Assembleia. Nós viemos aqui nessa casa hoje pedir esse aporte financeiro, para que os prefeitos possam fechar o seu ano de 2017 com êxito, pagar o salário dos seus funcionários, pagar o décimo terceiro, que se alimentam para as famílias que trabalham hoje nos municípios do nosso estado. E a gente gostaria de sensibilizar todos os deputados para fazer uma reunião com o governador, com toda a equipe do governador, com a Secretaria de Finanças, com a Casa Civil, e arrumar uma saída, secretário Hermos, para que possa fazer um auxílio financeiro aos municípios de Rondônia, para que os prefeitos possam honrar os seus compromissos agora no final de ano. Nós já fizemos várias marchas em Brasília e tínhamos, tínhamos tido êxito por três ou quatro anos consecutivos, está a prefeita Lebrinha que sabe disso, um auxílio financeiro do governo federal no mês de dezembro. Estamos viajando alguns prefeitos na segunda-feira também para fortalecer o movimento municipalismo brasileiro em busca também desse décimo terceiro repasse. É isso que nós precisamos hoje, que há um entendimento dessa Casa de Lei dos 24 deputados junto ao governo e façam um repasse, porque alguém falou que é inconstitucional, não é, deputados, inconstitucional, porque nós estamos dentro de uma casa, é de quem tem o poder de mudar a lei do Estado. Então, se tiver uma harmonia do Executivo e do Legislativo, é feita qualquer mudança dentro da legalidade e poderá, sim, ajudar os municípios de Rondônia. A nossa solicitação é uma pauta de cinco pautas, como está na mão dos prefeitos, está na mão dos deputados. Mas hoje a nossa necessidade aqui, senhor Hilton, maior é esse auxílio financeiro para o fechamento do ano 2017, que eu tenho certeza que mais de 50 municípios, municípios do Estado de Rondônia, deixará de pagar a folha de dezembro. Não é que, vossas excelências, são maus gestores, porque também deixei de ser prefeito dia 31 de dezembro de 2016. E sei a dificuldade que tive para fazer o fechamento do meu mandato. Se não fosse aquela lei da repatriação, aquelas marchas que fizemos em busca da repatriação em Brasília, eu não tinha fechado o meu mandato no ano 2016. É por isso que nós estamos aqui, e aqui está 40 prefeitos que representam mais de um milhão de habitantes do Estado de Rondônia. E temos nessa casa aqui 24 deputados, que representam quase um milhão e meio de habitantes do nosso Estado. É por isso que nós estamos aqui, não em nome só de 52 prefeitos, mas em nome da população de Rondônia, que precisa, nesse momento, dos municípios serem fortalecidos. Deixo aqui o meu abraço, e deixo aqui, deputado Maurão, uma esperança muito grande, que essa casa somará força, junto com os 52 prefeitos, para nós dialogar com o governo, dialogar com o governo e buscar essa solução para que os municípios possam se fortalecer nesse final de ano de 2017. Fica aqui o meu abraço, o meu agradecimento, prefeito, aí, o senhor saiu quase mil quilômetros, só para essa reunião. É porque o senhor sabe que a necessidade lá é muito grande. Não o senhor, senhor, como todos os prefeitos do Cone Sul, que rodou quase mil quilômetros para chegar em Porto Velho, como o prefeito Noronha também, lá no canto do Estado, está aqui presente, é porque eu sei que a necessidade está batendo lá na porta de vocês. Então, os prefeitos de Rondônia, nesse momento, conta com essa Casa de Lei, conta com os 24 deputados do Estado de Rondônia para nos ajudar nesse momento. Fica aqui o meu abraço, o meu carinho, o meu respeito por cada deputado. Eu sei o que vocês têm feito pelo Estado de Rondônia, não tenho dúvida que cada deputado tem a sua representatividade lá nos municípios nossos, e é por isso que nós estamos aqui. E eu tenho certeza que os prefeitos que estão aqui, com a ajuda de vocês, novamente vão retribuir o carinho e o respeito que tiveram por vossas excelências nas eleições passadas, não será diferente nas próximas eleições. Então, ajuda os municípios de Rondônia, que com certeza toda a população, todos os munícipes de Rondônia ganharão com isso. Obrigado.